Olá, estamos de volta com o repórter NBR trazendo para você as notícias do governo federal. Começaram os testes com o satélite geoestacionário brasileiro. Quem tem as informações ao vivo para a gente é Thaísa Dias, que está no Palácio do Planalto. Thaísa, bom dia. Bom dia, Jaime. Esse é o primeiro satélite geoestacionário do governo brasileiro. Ele foi lançado no dia 4 de maio e chegou no sábado à posição na órbita geoestacionária a 36 mil quilômetros de altitude. Agora ele passa por uma fase de testes que verificam o funcionamento dos sistemas. Dois centros, uma aqui em Brasília e o outro no Rio de Janeiro, já recebem informações desse satélite que teve investimentos de mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais do governo brasileiro. Ele vai permitir a conexão à internet banda larga em todos os locais do país, sem exceção, mesmo aqueles mais remotos, mais distantes. E também vai aprimorar a comunicação estratégica do governo federal e a segurança na defesa nacional. Os testes estão sendo conduzidos pela empresa francesa que projetou esse equipamento, mas a previsão é que em meados do mês que vem ele passe a ser totalmente controlado pelo Brasil. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas é um projeto conjunto dos ministérios da defesa e da ciência, tecnologia, inovações e comunicações. Jaime, é com você. Thaisa, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. O governo Michel Temer completou um ano na última sexta-feira. Nesses 12 meses de trabalho, uma das metas foi tornar o mercado brasileiro mais atrativo para investidores e aumentar as exportações. E o setor do agronegócio contribuiu para expandir as vendas do Brasil para o mundo. Um motor para a economia brasileira. Os produtores nacionais começam a colher no campo aquela que deve ser a maior safra da história do país. Decorre de uma série de procedimentos que vêm sendo adotados pelo Ministério da Agricultura, pelo governo federal, desde o primeiro momento da gestão do presidente Temer. As últimas projeções indicam mais de 230 milhões de toneladas de grãos. Em 2017, o aumento na produtividade com mais tecnologia e o clima favorável consolidam o Brasil como um dos principais produtores agrícolas do mundo para impulsionar o setor que responde por cerca de um quarto do PIB brasileiro, conjunto de riquezas produzidas pelo país. O presidente Michel Temer reforçou políticas de crédito para custeio e investimento dos produtores. Lançou também iniciativas como o Plano Agro Mais, com 69 medidas para desburocratizar e dar eficiência e competitividade aos produtos do agronegócio. Eu tenho certeza que o agronegócio, a agricultura em geral, a pecuária, irão cada vez mais inovar com o apoio do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, para gerar novos polos de desenvolvimento para o nosso país. A meta é aumentar de cerca de 7 para 10% a participação do Brasil no comércio agrícola internacional nos próximos anos. Alimentos produzidos no país que ganham o mundo, como a soja que puxa para cima, a economia e também a balança comercial brasileira. A soja é o produto mais vendido pelo Brasil para o exterior, mas nessa lista entram também produtos como o minério de ferro e o petróleo. As exportações, que voltaram a crescer, vêm contribuindo com resultados positivos na balança comercial brasileira, diferença entre o que o país compra e vende de outras nações. Em abril deste ano, o Brasil alcançou o melhor resultado para o mês, registrado desde o início da série histórica, em 1989. A estimativa do Ministério é que nós tenhamos em 2017 um resultado, um superávit superior ao de 2016, que deve superar o valor de 55 bilhões de dólares. E para simplificar os procedimentos para exportar, o governo implementou o Portal Único do Comércio Exterior, que reúne e desburocratiza processos, reduzindo prazos e custos para as empresas. O projeto começou pelos aeroportos e logo contemplará também portos e rodovias. Outra frente de trabalho é a de conquistar novos mercados e atrair investimentos. E a diplomacia comercial brasileira tem alcançado resultados expressivos nesse período. Exemplo é a abertura de mercados estrangeiros para a carne bovina brasileira, nos Estados Unidos e no Japão. Vitórias importantes para o maior exportador de proteína animal do mundo. O presidente Michel Temer também tem promovido o Brasil e as oportunidades de investimentos no país em viagens internacionais, em países como China, Japão, Índia e Estados Unidos. A empresários americanos, o presidente afirmou que o governo está universalizando o mercado brasileiro. Nós estamos abrindo o mercado, universalizando o mercado brasileiro, na convicção de que para combater o desemprego e, portanto, fazer o país crescer, você precisa incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar os serviços, incentivar o agronegócio. E, ao mesmo tempo, é preciso também restabelecer a confiança. O governo também firmou acordos com diversos países em várias áreas de cooperação, nas visitas a outras nações e recebendo também no Palácio do Planalto, líderes como o presidente da Argentina e o presidente do governo espanhol. O Brasil também avança nas negociações pelo acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Nós estamos, nesse um ano, trabalhando intensamente para reinserir o Brasil no cenário internacional. O Brasil vinha um tanto quanto distante e distanciado das mesas e das principais mesas de negociações no cenário internacional. Nós conseguimos avançar na mensagem de mostrar o novo Brasil. Nas Nações Unidas, o presidente Michel Temer entregou a ratificação do Brasil do Acordo de Paris sobre a mudança do clima, que pretende evitar o aumento da temperatura global. No documento, como meta individual, o Brasil se compromete a cortar as emissões de gases do efeito estufa em 37% até 2025. É necessário crescer de forma socialmente equilibrada, com respeito ao meio ambiente. O planeta é um só, não há plano B. Devemos tomar medidas ambiciosas sobre o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O Brasil, país mais biodiverso do mundo, detentor de matriz energética das mais limpas, é uma potência ambiental que tem compromisso inequívoco com o meio ambiente. Nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto